Ei, você aí Deprimido eu sei que está Já tentou meus soluções E não machuou Sequer alguma Sei, sei que já chorou Não precisa esconder Sabe, na vida passamos momentos De extrema amargura no peito E a gente explode por dentro E tudo perde o sentido E tudo fica difícil Então chega Jesus e nos consola Então chega Jesus e nos liberta E nos liberta Filho, estou aqui Eu te amo sim Não tenha medo de provar desse amor Nada vai te separar Do amor que está em mim Suporte as provações Estou contigo Em pouco tempo E estará sorrindo E estará cantando E estará louvando Sabe, na vida passamos Passamos momentos De extrema amargura no peito E a gente explode por dentro E tudo perde o sentido E tudo fica difícil Então chega Jesus e nos consola Então chega Jesus e nos liberta E nos liberta Filho, estou aqui Eu te amo sim Não tenha medo de provar desse amor Nada vai te separar Do amor que está em mim Suporte as provações Estou contigo E em pouco tempo Estará sorrindo Estará cantando Estará cantando Estará louvando Filho, estou aqui 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 Filho, estou aqui